E para os frequentadores de bares, o melhor amigo é o garçom, né? Em dias de casa cheia, eles são super requisitados e precisam dar conta do recado. Em Rio Preto, uma competição muito animada, escolher o garçom mais talentoso quando o assunto é carregar garrafas e latas, copos, tudo sem derrubar. Uma competição pra lá de diferente. Segunda-feira, Calçadão de Rio Preto, é o dia em que geralmente esses profissionais estão de folga, mas hoje garçons de Rio Preto e região vestiram o uniforme para celebrar o dia da categoria em um duelo épico. Muito difícil sair demais. Eu não dou nenhum passo aí, eu derrubo tudo. Tudo começa com um aquecimento, importante para conhecer o trajeto e garantir o bom desempenho durante a prova. Antônio participa pela primeira vez e tem expectativa de ganhar. Vamos tentar e vamos conseguir ver o que a gente pode fazer. Vamos ficar em primeiro, em segundo, em terceiro. Pra mim, a participação tá bom e do tamanho. Essa é a terceira edição do Garçom e Garçonete Cross. Esses atletas da Boemia precisam passar por todos esses obstáculos com a bandeja cheia. A prova leva em consideração o menor tempo e não cometer faltas, né? Conseguir fazer todo o trajeto o mais rápido possível, sem derrubar nada que esteja na bandeja. É dada a largada. Alguns conseguem finalizar o trajeto, outros ficam pelo meio do caminho. Foram cerca de 40 participantes, entre eles Garçonetes. Liala foi muito bem e mesmo não tendo tantas mulheres assim na profissão, elas mostram que têm agilidade. A gente trabalha o ano todo com isso já, e já chega aqui e já tá preparado, né? Robson sempre participa das competições e conta com uma torcedora pra lá de especial. Vai, filhão! Vai, filhão! Dona Cleonice faz questão de acompanhar o filho e admira a profissão que ele escolheu. Como ele é um bom garçom, como ele é amigo, como ele é um bom pai, um bom marido. Nesse duelo de latinhas, garrafas e copos, o mais importante é não perder a alegria e o amor pela profissão. E olha, os grandes vencedores foram a Liala Renata, no feminino que apareceu aí na nossa reportagem, e no masculino foi o Jailson Santos. Os dois levaram pra casa uma TV de 49 polegadas.